MISTÉRIOS LUMINOSOS Senhor Jesus é a luz do mundo, e nos convidam a também ser luz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, meditando nos mistérios de vossa redenção. Concedem-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo, e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Oferecemos particularmente nos agravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre, pelo aumento e santificação do clero, pela santificação das famílias, pelas santas missões, pelos doentes, pelos agonizantes, por aqueles que pediram nossas orações e por todas as nossas intenções particulares e pelo Brasil. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde advira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos Navegantes Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Imaculada Conceição Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém No primeiro mistério luminoso, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém No segundo mistério, contemplamos o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Cana Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém No terceiro mistério, contemplamos o anúncio do Reino de Deus, convidando a conversão Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Venha ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém No quinto mistério, contemplamos a instituição da Eucaristia e o sacerdote Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos alegrar, vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida doçura e esperança nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém E depois deste desterro, mostrai-nos